Alô site carnavalesco, engenho da rainha, minha paixão, aí, eu brinco, vamos! Engenho da rainha, minha paixão, a força da raça, negra de amor, no rufado meu, África, África, majestosa e soberana, no ventre que emana, sementes da vida, África, o poder da natureza, da realeza, Os meus ancestrais, e um dia levaram a paz por irmãos, foram irmãos, nos braços de Emanjá, presa aos grilhões, na escravidão de Aleimar, e a fé, mais a fé, no rei de Oió, com a força do Xê, a corrente se quebrou, caô, caô, cabeça e viragou, O que que tem? Liberdade, caô, caô, cabeça e viragou, justiça, igualdade, caô, cabeça e viragou, Liberdade, adotei, adotei, o paraíso, palmares, formei tantos pares, com a miscigenação, entre, entre o sagrado e o profano, adorando os santos e orixás, Mordei, a cultura negra popular, na ginga, na dança, nos fitutes de iaia, eu sou o quê? Sou o negro, o arco brasileiro, verdadeiro, vencedor, nobre artista, atleta, juiz, orgulho do meu país, vem, 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 A profecia de paz, a luta não pode parar, lá hoje o oba, hoje tem, hoje tem xerê, no ilê da emoção, engenho da rainha, minha paixão, a força da raça, negra de amor, no rubá do meu tambor, hoje tem, hoje tem xerê, no ilê da emoção, engenho da rainha, minha paixão, É, negra de amor, no rubá do meu, carnavalesco, é isso aí, engenho da rainha.